Música 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 Capim Barim de baixo Música Está vendo a Luciano Música Que aqui o Zezé Tireireire Olho em seus olhos, meu coração vai bater Você sabe que eu acabei de te ver Eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo, meu corpo vem queimar Um fogo de deserto, querendo te encontrar Eu te amo Porque eu te amo Eu te amo, eu te amo Quero ficar do seu lado Onde te amou meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Agora a mãozinha bateu no balão Quero ouvir Quero ficar do seu lado Quero ficar do seu lado Vem ficar do seu lado Vamos vim ficar do seu lado Vem ficar do seu lado Vem ficar do seu lado A rua volta pra cima, quero ver! Meu Deus, tudo acabou, eu já não aguento mais, e ver como eu vivi, sofreu quando eu sofri, foi onde eu quero ir mais, e mais, sozinho vai ser bem melhor. Meu Deus, tudo acabou, eu já não aguento mais, e mais, sozinho vai ser bem melhor, e mais, sozinho vai ser bem melhor, e mais, sozinho vai ser bem melhor. Meu Deus, tudo acabou, eu já não aguento mais, e mais, sozinho vai ser bem melhor. Meu Deus, tudo acabou, eu já não aguento mais, sozinho vai ser bem melhor. Meu Deus, tudo acabou, eu já não aguento mais, sozinho vai ser bem melhor. Meu Deus, tudo acabou, eu já não aguento mais, sozinho vai ser bem melhor. Meu Deus, tudo acabou, eu já não aguento mais, e mais, sozinho vai ser bem melhor. Meu Deus, tudo acabou, eu já não aguento mais, e mais, sozinho vai ser bem melhor. Meu Deus, tudo acabou, eu já não aguento mais, e mais, sozinho vai ser bem melhor. Meu Deus, tudo acabou, eu já não aguento mais, e mais, sozinho vai ser bem melhor. Meu Deus, tudo acabou, eu já não aguento mais, e mais, sozinho vai ser bem melhor. Meu Deus, tudo acabou, eu já não aguento mais, e mais, sozinho vai ser bem melhor. Meu Deus, tudo acabou, eu já não aguento mais, e mais, sozinho vai ser bem melhor. Oh, 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 oh Realize-me Yeah Yeah Yeah